O Carpini parece que foi genuíno, né? Eu vi alguns torcedores comentando bastante de que o Carpini, ele é um técnico inexperiente ainda, é o primeiro grande clube que ele assume, e ele assumiu um clube numa posição assim, acabou de ganhar a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa com ele, e aí tava na disputa ali um time que a gente colocava aqui no começo do ano, né? Como um dos favoritos pra chegar à final do Campeonato Paulista, porque realmente estava desempenhando um bom futebol. Só que aí depois começa a decair muito o nível de futebol de São Paulo. Eu falei várias vezes aqui que o São Paulo não jogava bem, que o São Paulo passava muito sufoco, e realmente foi isso que aconteceu contra o Novo Horizontino também, que era uma equipe até mais parelha ali entre os confrontos que a gente tinha. Exatamente, tanto que é o time que se classificou. Só que eu acho que o Carpini, ele ainda não tem... Não sei se a palavra certa seria confiança pra treinar o São Paulo, eu ainda acho que ele é genuíno nas escolhas, sabe? O PDV, você que acompanha mais de perto o São Paulo, em algum momento você sente o Carpini na mão do grupo de jogadores e não o contrário? Pode ser. Ele tem medo de se queimar com um ou outro, naquela panela que já existe, não uma panela de forma negativa, mas um grupo que já está lá e foi campeão com o Dorival. Todo lugar tem panela. Pois é, então não sei se ele tem ainda esse receio de falar, mandar algumas coisas, colocar a ordem dele em primeiro lugar. Pode ser alguma coisa nesse sentido também. Bom, tem informação e tem opinião no que eu vou dizer agora. Informação primeira sobre o Rames. O Rames não treinou todos os dias na semana passada. O próprio Carpini confirmou isso na coletiva, porque o Rames teve um desgaste maior contra o Ituano pelo tempo que ele ficou em campo. O que demonstra isso? Que de fato o Rames Rodrigues está fisicamente abaixo do restante do elenco à disposição do Carpini. Ponto. Não é só uma questão de característica, o futebol brasileiro, a parte física. O Rames hoje é um jogador fora de forma. Até porque o 2024 dele dentro de campo começou recentemente por todas as questões que a gente já trouxe aqui. O Rames praticamente realizou só duas atividades na semana passada. Na sexta e no sábado, sendo que o São Paulo entrou em campo no domingo ontem contra a equipe do Novo Horizontino. Esse é um ponto importante para explicar porque o Carpini demorou para colocar o Rames Rodrigues em campo. Ponto. A segunda questão é sobre a penalidade que o Rames não quis cobrar. E aí aqui vai informação com uma opinião minha. Os treinadores, eles colocam ali, os jogadores vão se candidatando. Isso não é o Carpini que faz, não é exclusividade de ninguém. Em qualquer time de futebol. O treinador, o que ele pode fazer ali, é definir meio que a ordem dos batedores. Por exemplo, o Lucas bate o primeiro pênalti. Você viu o relato do Lucas? Sim. Ele disse que ele avisa que vai bater o primeiro e já sai da conversa. Ele disse que não acompanhou muito bem esse bate-papo. Porque é meio óbvio. O cara, o craque do time, ele tem que abrir. Porque a chance dele acertar é muito maior. E ele acertando, né? Ontem aconteceu algo até diferente. O novo horizontino, ele consegue passar errando a primeira cobrança. Porque você errar a primeira cobrança, mexe muito com o psicológico. Beleza. Os jogadores vão se candidatando. E cara, o Rames, a torcida do São Paulo não tinha motivo nenhum para abraçar o Rames Rodrigues como abraçou nos últimos tempos. de gritar o nome do cara, pedir ele em campo, né? 55 mil pessoas pedindo o nome do Rames Rodrigues num jogo de quartas de final do Paulista que você tem a torcida 100% a seu favor contra o novo horizontino, gente. Não era um clássico contra o Corinthians, contra o Palmeiras. E mesmo que fosse. Então, assim, um cara que já jogou no Real Madrid, que já jogou no Bayern de Munique, né? Vestiu a 10, inclusive, do Real Madrid, a 10 do Bayern de Munique. Um cara que tem uma Copa do Mundo bem jogada no currículo, né? A de 2014. Como que um cara desse pipoca num jogo de quartas de final do Campeonato Paulista e não se sente apto psicologicamente, fisicamente, enfim, não sei o que ele estava sentindo, pra não cobrar uma penalidade ganhando mais de um milhão por mês no São Paulo, sendo o maior salário do elenco. Isso é inadmissível e isso não passa pelo treinador. Pode ser o treinador que for. Poderia ser o Dorival Júnior que estivesse lá. Não tem quem faça. Um jogador que não está confiante cobrar uma penalidade, por mais que o salário dele seja maior do elenco. Seja quem for. Então, assim, eu tiro completamente a responsabilidade do Thiago Carpini nesse ponto. A gente pode até discutir a questão física do Rames, que aí mesmo fora de forma, o Rames tinha que ter entrado antes no jogo. Beleza. Essa parte eu não discuto. O Carpini trouxe o motivo dele, que tem a ver com esse fato do Rames não ter treinado ao longo da semana. Torcedor pode discordar agora. Essa segunda parte do Rames não se sentir pronto, preparado pra cobrar um pênalti em quartas de final do Paulista contra o Novo Horizontino com 50 mil, 55 mil pessoas gritando o seu nome, pede pra sair, cara. Pede pra sair. Não tem a menor condição. E outra, torcedor do São Paulo, pare de ser bobo, pra usar uma palavra leve. Sabe? Esquece o Rames Rodrigues, pelo amor de Deus. Parem de dar moral pra um cara que só dá migalha pro São Paulo. Um cara que não consegue bater um pênalti contra o Novo Horizontino, sendo que ele é batedor de pênalti. Já perdeu dois com a camisa do São Paulo, tudo bem. Mas o Luciano já perdeu inúmeros pênaltis com a camisa do São Paulo. O Caleri já perdeu também um número considerável de pênaltis no São Paulo. Então, assim, impressionante. Agora, Carpini tem culpa nisso que a Gabi falou. Eu acho que tinha que ter colocado o Galopo em campo. Era um pênalti certo que o Galopo cobraria. Ele morre sem fazer essa última alteração. Eu acho que o Carpini demora pra mexer no time. Não pela questão do Rames, mas de modo geral, eu acho que o Carpini ficou muito refém de ter o Luciano, que é um cara decisivo, mas que não tava conseguindo jogar. Ele tira o André Silva, que precisava de alguém pra servir. E aí, quando o Rames entra, ele não tem mais esse atacante de referência. Então, assim, ele erra, ele peca. Tem que sair do São Paulo agora? Acho que não. Acho que a diretoria tem que bancar o Carpini. Acho que a gente não tem que cair em pira de torcedor. Não tem que cair em pira de torcedor. O torcedor tava carpinizado há um mês e meio. Há um mês e meio, com dois jogos, o torcedor tava carpinizado. Então, assim, você não pode levar em consideração nem a opinião do torcedor quando o time tá bem e a campeã da Supercopa quebra o tabu, e muito menos quando vai mal. Só que tem uma coisa. O São Paulo, em nenhum momento, jogou por música. Em nenhum momento teve jogo espetáculo no Morumbi ou em qualquer outro lugar. Então, assim... Só na Neuquimica Arena. O que o torcedor espera do Carpini? É aquele jogo que o São Paulo jogou melhor, que o Corinthians quebra. Aquele tabu foi muito importante. Mas o que esperam do Carpini? Esperam um time propositivo, um time como era o do Dorival, que quando era jogo decisivo também ia pra cima, era muito incisivo e também tinha seus momentos de oscilação. Ou esperam um time resultadista, aquele time mais pragmático, porque é o que ele tá tentando entregar. Pelo menos é o que eu vejo. O time do São Paulo aposta muito na individualidade dos caras lá da frente. Então, o Lucas vai pegar a bola, vai criar uma jogada, o Ferreninha pela esquerda ou algum outro jogador que tem essa característica. Mas não tem ali um sistema pra atacar com consistência como tem, por exemplo, um Palmeiras. Então, é um time que vai demorar mais pra engrenar. Você vai ter essa paciência com o Carpini ou vai queimar o cara por um motivo que vamos combinar, gente? Queimar o Carpini por causa de Rames Rodrigues, que não jogou nada com a camisa do São Paulo, não existe. E também, assim, tem os erros dele, como vocês pontuaram, eu entendo tudo isso, mas o Carpini tem um saldo positivo ainda na minha avaliação. É uma queda precoce pro Novo Horizontino que não dá pra ser aceita como normal no São Paulo, se bem que o São Paulo tá numa draga nas quartas de final, né? Uma sequência de quedas nas quartas de final do Campeonato Paulista nos últimos anos que é horrível pro torcedor. Mas pro Carpini, cara, eu vejo ainda como uma fase muito inicial do trabalho dele. Foram poucos jogos, é verdade que ele conseguiu feitos muito grandes que aumentaram muito a nossa expectativa em relação a ele, mas muita calma. Ele teve um ano bom em Água Santa, um ano bom no Juventude e tá começando a trabalhar no São Paulo. É muito jovem pra gente começar a queimar o cara sem muito motivo. É, eu acho que assim, o torcedor do São Paulo tem que ter a plena consciência e eu acho que isso acaba sendo muito do passional de um torcedor, né? A gente não tem tanta paciência, a gente quer os resultados agora e principalmente quando a gente fala de um time com a história que o São Paulo tem. Um time que sempre tá competindo, um time que sempre vai estar ali na briga pelos títulos, então isso acaba pesando um pouco. A torcida do São Paulo tem que entender que o Carpini desde o começo foi uma aposta. O Antônio Oliveira também é uma aposta no Corinthians. Não é um treinador que a gente tem um trabalho pronto dele, incrível, que fala assim, olha, esse cara aqui vai dar super certo, ele tem vários trabalhos incríveis e é a mesma situação pro Carpini. Eu acho que o torcedor do São Paulo, ele não acreditava numa queda pro novo horizontino, diferentemente do torcedor do Corinthians, por exemplo, que já esperava o pior. Falava assim, o time tá horrível se a gente passar beleza, se a gente não passar também fazer o quê, né? Não tem muito o que esperar desse time, então acaba sendo um pouco essa diferença. O torcedor do São Paulo não entende que o Carpini ainda é uma aposta, que ele é um cara que vai errar, ele vai acertar em alguns momentos, ele vai errar em substituições, ele vai cair nas competições, porque isso também é normal do futebol. A gente hoje vai ter sorteio de Libertadores. E se o São Paulo cair num grupo muito difícil... Acho que pode ficar ruim pro Carpini. Aí sim, se o São Paulo cair na fase de grupos da Libertadores, a gente pode começar a entrar num outro critério. Só que eu acho que o Campeonato Paulista ainda não é uma referência pra você derrubar um treinador que chegou esse ano. O Carpini não tá no São Paulo desde o ano passado. Ele acabou de chegar no time, ele foi campeão da Supercopa, realmente com o São Paulo jogando pior do que o Palmeiras, mas ele jogou muito bem contra o Corinthians, o Corinthians que tava também numa má fase e aí não é tirando o mérito do São Paulo, porque o São Paulo foi realmente muito superior, acho que foi o melhor jogo do São Paulo na temporada, inclusive, mas eu acho que não dá pra queimar... Eu acho não, né? Eu tenho certeza que não dá pra queimar o Carpini agora por conta dessa queda no Campeonato Paulista. A gente falava muito disso na semana passada, que era o jogo mais equilibrado. Era o jogo mais difícil, era o jogo que provavelmente o São Paulo não passaria diferentemente dos outros confrontos. Sobre o Carpini ficar no São Paulo, eu acho que ele agora tem que analisar essa queda. Tá, a gente caiu, onde foi que eu errei, o que eu vou fazer com o Rames Rodrigues, o que eu tenho aqui de peças pra poder melhorar no São Paulo e qual é a estratégia que eu quero usar? Qual é o tipo de São Paulo que eu quero ter? Porque pra mim, o Carpini ainda não tem um time que vai jogar de X jeito. Ele ainda tá testando várias opções e eu acho que ele realmente tem que fazer isso, só que ele tem que ter uma linha de raciocínio pra esses jogos do São Paulo. Não dá pro São Paulo ficar oscilando sempre porque a Copa Libertadores tá chegando e o São Paulo, que é um time que tem tradição nessa competição, não pode cair na fase de grupos. Imagina o São Paulo caindo pra fase de grupos, indo disputar a Sul-Americana e caindo na Sul-Americana por exemplo com o Carpini de novo. Aí a gente tá num cenário desastroso. Ah não, mas assim... Mas tem que chegar até lá primeiro, né? Não, só trazendo... Não vai chegar. Hoje a gente tem... Carpini, eu digo. Ah, dá. Hoje a gente tem o sorteio, né? E claro que a gente vai acompanhar com detalhes aqui na Rádio Bandeirante o sorteio da fase de grupos da Libertadores. A Libertadores deve ter duas datas antes do começo do campeonato brasileiro. Em primeiro de abril e na semana do dia 10 também. Porque entre essas duas datas tem a segunda final do Paulista e aí no outro final de semana a primeira rodada do campeonato brasileiro. A tendência é que o Carpini comande o São Paulo nesses dois jogos. Que obviamente serão determinantes pro futuro do treinador pra começar o campeonato brasileiro. Voltamos ao ano passado 2023 há exatamente um ano o São Paulo era eliminado pelo Água Santa do Carpini. O Rogério foi mantido pela diretoria no primeiro momento pro campeonato brasileiro. Trabalhou a equipe ali por cerca de 20 dias até a estreia contra o Botafogo e começa perdendo pro Botafogo. Ele vai praticamente demitido comandar o time contra a equipe do Puerto Cabejo pela Sul-Americana tanto que ganhando o jogo por 2x0 o Rogério dá uma coletiva quase de despedida e na quinta-feira se eu não estou enganado ou na quarta não lembro se o jogo foi terça ou quarta ou mesmo na quinta mas no dia seguinte vem a informação de que o Rogério estava fora do São Paulo. Situações parecidas nesse ponto são eliminações na mesma fase pra times inferiores porém tratados como sensação do campeonato mas tem uma diferença uma diferença nisso tudo o Rogério não era querido pelo grupo do São Paulo tanto que a queda do Rogério se dá muito por conta de atritos com os jogadores a situação com o Carpini e o Bruno destacou muito bem ela é praticamente ao contrário os jogadores eles gostam do Carpini mas o quanto talvez o Carpini seja refém dessa boa relação com os jogadores por ser um técnico inexperiente que talvez eu não gosto muito quando falam que não tem o tamanho pro São Paulo mas de fato por ser um técnico jovem é o primeiro grande clube o quanto as vezes o Carpini pisa em ovos pra não perder o grupo de jogadores e talvez não tome atitudes que um treinador mais experiente poderia tomar diante de algumas questões por exemplo o São Paulo vem tomando muitos gols são 13 jogos e 13 gols tomados o Arboleda tá numa fase boa que é um baita zagueiro que é uma referência que é um ídolo da torcida de São Paulo o Arboleda talvez não esteja exagerando passando um pouco do ponto porque é um cara que gosta muito da noite não sabemos o São Paulo talvez não precise de uma contratação de um zagueiro de peso após a saída do Beraldo porque o Beraldo foi muito bem e arrumou ali o sistema defensivo inclusive melhorou o Arboleda então algumas questões talvez o Carpini não queira mexer ainda com algumas hierarquias justamente pra não perder o comando do grupo que ele acha que ele tem como um treinador que o Rogério por exemplo mexia porque o Rogério ele é quase do tamanho do São Paulo então assim o Rogério mexia em qualquer vespeiro e até por isso talvez tenha passado do ponto em algumas vezes e tenha perdido de fato o comando total mesmo sendo um treinador talentoso talvez até melhor que o Carpini então assim é um dilema é um dilema são situações diferentes mas que tem algumas semelhanças ali e acho que assim a diretoria do São Paulo ela não pode cair em pilha de torcedor ela não pode cair em pilha de torcedor até porque PDV o Carpini tá blindado não só pela diretoria mas também pelos jogadores como você destacou o Rafinha durante o jogo ficou pedindo calma pra torcida quando começaram a chamar os caras de o Carpini de burro ele não gente calma calma a gente tá jogando e o Lucas depois da entrevista mais uma vez manifestou apoio ao Carpini é o que você falou estão criando essa proteção em torno de um treinador jovem que é promissor a gente avalia todo mundo que concorda que ele tem o que acrescentar e o que crescer no comando do São Paulo mas não dá pra você blindar o cara completamente ele não poder ser criticado como foi pelo torcedor eu acho que a pressão existe mas de fato não enxergo qualquer possibilidade de demissão por conta disso ele vai ter agora o que? mais do que teve na pré-temporada pra trabalhar o time do São Paulo porque até a externa Libertadores vai ter muito tempo então é claro que é negativo mas a gente tem que dar esse tempo porque o São Paulo fazer uma troca agora seria irresponsável e também ia quebrar o grupo de jogadores de uma forma que não vai acontecer então eu imagino e não tem um nome né é eu ia falar exatamente isso se você para agora pra pensar até eu conversei com um amigo meu São Paulino ontem ele falou assim cara o São Paulo perdeu a oportunidade de contratar o Antônio Oliveira só que eu falei o Antônio Oliveira sempre esteve lá só que ele estava empregado o Antônio Oliveira não estava desempregado pensando em nomes de treinadores que estão livres no mercado que são propensos a ter sucesso no São Paulo eu não consigo imaginar nenhum nome e isso faz a gente ir pra um outro cenário de que o São Paulo demitiria um treinador isso aí já também criaria um clima dentro do vestiário de quem vem quem não vem quais são as possibilidades e o São Paulo vai ter o problema de ficar ali numa linha de entrevistas a gente viu que foi um processo demorado até o Carpini chegar no São Paulo e ele poder colocar as ideias dele então ainda tem isso você vai passar por um processo de entrevistas com treinadores esse treinador vai chegar se for um treinador estrangeiro ele vai conhecer o ambiente e só depois disso ele vai começar a impor o trabalho dele e aí tem a questão dos jogadores que já estão nesse elenco o Rafinha é um cara mais experiente ele é um líder de elenco o Lucas o Rafael é um cara que agora está criando mais liderança dentro do elenco do São Paulo o Pablo Maia que poucas pessoas falam mas ele é um cara que tem bastante liderança ele chama muito a responsabilidade para ele então assim vai passar por esse processo de novo prestes a estrear numa Libertadores num campeonato brasileiro Copa do Brasil eu acho que não é o momento para você entrar nesse clima da torcida de ter que demitir o Carpini mas eu também não vejo que a diretoria do São Paulo tem que blindar totalmente ele olha Carpini a gente está com você a gente não vai te demitir mas você tem que ter mais pulso firme nas suas escolhas no que você vai fazer dentro do elenco não dá para deixar essa cobrança não dá para acreditar que exista cara eu também não acho mas eu também não acho que tenha só que é necessário mas o Muricy está um pouco afastado agora não está ele estava lá ontem ele é o coordenador eu acho que assim o Muricy é quem determina essas coisas se o Muricy chegar hoje para o Belmonte para o Casares falar não dá acho que o Carpini eles vão mandar o Carpini embora quem banca hoje essa parte de futebol principalmente com relação a treinador é o Muricy Ramalho é o Muricy tenho certeza que então o São Paulo está bem assessorado nesse sentido foi ele que fez as entrevistas com os treinadores ele também falou sobre isso e foi ele que mais gostou do nome do Carpini então assim acho que enquanto o Carpini tiver o Muricy apostando nele ele vai ser o treinador do São Paulo ou